Fala galera, me chamo Alisson, sou de João Pessoa da Paraíba, conheci esse curso do Lázaro através do YouTube, onde antes eu não tinha a noção nenhuma de como fazer trade, de como ter um time, vamos dizer assim, bom, para jogar o FIFA de uma maneira satisfatória, e através do YouTube eu conheci o canal do Foot Trade Milionário, e comecei a ter as aulas, e isso me ajudou bastante na questão do trade, tanto é que hoje eu faço meus autoinvestimentos, como vocês podem ver aqui, tenho minha lista de transferências feitas, e basicamente hoje, graças ao curso, eu tenho meus trades, juntamente com o grupo do WhatsApp lá, que também ajuda bastante para quem está começando, e para manter quem já está há bastante tempo atualizado, e basicamente quero agradecer ao Lázaro mesmo, por essa oportunidade aí, e quem for ingressar agora, nesse ramo, cara, pode fazer sem medo, que é muito show, velho, eu agradeço bastante a todo mundo, tanto o Lázaro como o pessoal do grupo, que ajuda bastante nessa questão do trade, vocês são show, valeu galera!